Fotos do acidente mostram o estrago provocado pelos bandidos. Eles estavam fugindo da polícia pela GO-334, a 4 quilômetros de Rubiataba, quando bateram de frente num ônibus que transportava trabalhadores rurais que tombou na pista. Hospitais da região se prepararam para receber os feridos. Ligaram os meninos da SAMU avisando para preparar a equipe do hospital, que estava vindo 10 acidentados. Um adolescente e outro rapaz estavam com drogas no carro. Um deles ficou preso à ferragem, mas não veio para o hospital. O doutor Marques foi porque disse que ele estava rebaixando, que estava preso nas ferragens. Foi para ajudar, para entubar ele. Os bombeiros conseguiram resgatar com vida o motorista do carro que ficou preso às ferragens. Breno Fernando Costa, de 20 anos, foi levado para o hospital e está sob custódia policial. Um menor que estava com ele também foi atendido e logo em seguida apreendido. No carro onde os dois estavam, a polícia encontrou quase 10 quilos de maconha prensada. Vamos lá.